O ano é 2022, mas nem todo mundo vai entender esse vídeo, porque esse vídeo é uma tag chamada 40 Perguntas de Maquiagens, porque vocês pediram tanto pra eu trazer meus produtinhos favoritos, que eu falei, ai, vou trazer meus produtinhos numa nostalgia. E aí eu refiz toda a tag pra uma versão 2022, tipo, tá lá, Curse, brincadeira. Só pra gente ficar com mais interação, assim, ficar uma tag mais atualizada e nem tão old school, beleza? Então fica até o final que eu trouxe um monte de produtinho que vocês vão amar, que são os meus favoritos da vida, eu não abro mão deles, pelo menos não agora. A primeira pergunta, quantas vezes você lava o rosto por dia? Eu lavo duas vezes, basicamente. Quando eu acordo, eu lavo com um sabonetinho anti-acne, e quando eu vou dormir, eu faço a limpeza, então eu lavo o rosto, tomando banho, enfim. Duas vezes ao dia, basicamente, assim, com cuidado, duas vezes ao dia. Dois, qual é o seu tipo de pele? Minha pele é mista, tendendo mais pra oleose do que pra seca. Três, qual é o seu creme para o rosto favorito? Eu trouxe. Olha, eu tenho esses dois aqui. O Cicaplast Balm B5, é um dos meus produtinhos favoritos, e esse noturno Time Wise, da Mary Kay. São dois produtinhos que eu amo, esse aqui pro dia e esse pra noite. Recentemente, eu fui na dermatologista, e ela falou, nossa, muito bem, Notícia, continue com o Cicaplast, que ele é muito bom. Adoro esses produtos. E ambos têm essa vibe dermatológica, anti-aging, né? Que a gente precisa, mulheres. Bota o dedo aqui na minha mão, quem precisa acabar com as rugas. Quatro, você esfolia o seu rosto? Não, muito raramente, nunca. Tem muito tempo que eu não sei o que é isso. Cinco, você tem sardas? Não tenho sardas, comenta aqui se você tem. Às vezes eu crio assim, focho, bonitinho. Seis, usa creme para a região dos olhos? Sim, mas não sempre, e nem sei se eu vejo tanta diferença. Mas, quando me dá na telha, eu uso esse daqui da Mary Kay, que é pra região dos olhos. Sete, tem problemas com acne? Não tenho problemas com acne, mas eu já tive muito problema com acne quando eu parei de tomar um anticoncepcional. Então, se você é mulher e pensa em parar um anticoncepcional, ou está vivendo essa fase de pausa e acne da mulher adulta, você assiste esse vídeo aqui, porque eu contei tudo de como eu tratei e me curei dos acnes, das espinhas hormonais, sei lá, como você quiser chamar. E aí, até hoje, eu uso esse creminho aqui, que se chama Actine. Quando eu acordo, eu lavo meu rosto com ele. Ele é muito maravilhoso. Eu amo esse... Não é um creminho, é um sabonete líquido. Oito, usa creme para espinha? Não, eu uso sabonete. E se você usa creme para espinha, comenta aqui, porque eu sei que você vai ajudar as outras amigas aqui do canal, que muita mulher tem problema com acne e mexe muito com a autoestima, né? Nove, qual base você usa? Trouxe. Nesse momento, né, 2022, julho, eu uso essa base aqui da Dior, que já vai focar em homem de uso, amém? É a Forever Dior Skin Glow. Tem resenha aqui do canal, aqui no canal dela também. Conto tudo, se vale a pena, minha cor e por aí vai. Essa base é bem naquela vibe dermatológica que eu já falei para vocês, com ativos naturais, dermocosmético, que trata a pele, anti-aging. Eu estou nesse momento, assim. Lá no Instagram eu sempre falo isso, né? Quando eu acordo, eu me maquio e fico mostrando tudo, eu sempre falo isso, que agora eu estou na vibe dermocosmético. Desde que eu entrei nos 30, eu já era vaidosa para esse sentido. Agora eu estou mais do que nunca, sério. Inclusive, se você é nova por aqui, comenta se apresentando, deixa um like, se inscreve. Às vezes você assiste o meu vídeo sempre que eu posto no Instagram, mas ainda não se inscreveu no canal. E é muito importante se você se inscrevesse, porque é muito importante para mim. E deixar o likezinho também, combinado? Eu tenho alguns comentários do último vídeo que eu achei tão especiais, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Então eu quero dar um beijo para essas meninas, mandar um beijo para essas meninas, principalmente desses comentários aqui, que foram muito, muito, muito legais. Eu amei. Quem sabe o seu é o próximo a aparecer aqui. 10. Qual é o seu corretivo preferido? Esse aqui é o meu corretivo preferido. 12. É da Too Faced e se chama Born This Way. Sério, não troco por nada. A minha cor é porcelain. Sei lá. Porcelain. Porcelana. Meio que isso. 11. O que você acha de extensão de cílios? Eu que criei essa pergunta nova, que eu achei mais atual. Eu não gosto de extensão de cílios, mas é uma coisa pessoal minha, assim. Não gosto. Eu prefiro ter essa coisa livre de poder botar um cíliozinho postiço quando eu quiser. E aí eu coloco só na pontinha, não coloco no início. Porque eu acho que fica muito mais leve. Eu não gosto daquela extensão gigante. E mais do que isso, eu odeio coisas que levam muito tempo. Então, assim. Ah, eu preciso ficar horas para eu poder retocar de 15 em 15 dias. De 30 em 30 dias. Nossa, não dá para mim. Não sirvo. Quem mais é assim, comenta aqui. E no quesito estética, eu acho muito fake, assim. Eu acho esquisito, enfim. Não curto, mas não julgo, tá? São coisas diferentes. Eu não curto para mim. Se você se acha linda com extensão, comenta aqui embaixo. Mas eu acredito que está passando, assim, a vibe da extensão de cílios. Eu acho que a gente está vivendo um momento da beleza que tudo que é natural está mais bonito. Comenta aqui se vocês concordam com isso. 12. Sobrancelhas naturais ou micropigmentadas? Naturais. A minha é natural, inclusive. Mas eu sei que tem muita gente que tem pouca sobrancelha. Então eu acho que a micropigmentação pode ajudar nisso. Mas aquela muito marcadona, eu não gosto. 13. Qual é a sua marca de máscara de cílios preferida? Eu amo a The Colossal, que é essa aqui de 1940, desde a época que tag era moda. Porque ela tem um preço bom e entrega tudo. Inclusive eu comprei na minha última, não penúltima comprinha de make, eu comprei a The Colossal, que eu compro sempre, e uma da Lancome caríssima. A The Colossal deu de 10 a 0. Fez o mesmo trabalho para melhor. Juro, porque essa é tão fácil de sair que compensa. 14. Época cosméticos ou se forrar? Se forrar, às vezes os preços da época estão melhores, mas eu sou apegada no se forrar. Porque, sei lá, o jeitinho deles de chegar à caixa, a experiência do cliente, vai, eu amo. 15. Quais são os seus acessórios de maquiagem preferidos? O meu acessório preferido é esponjinha. Eu acho que essa esponjinha faz toda a diferença na make, então eu uso para base, eu uso para corretivo, eu uso para pó, aqui na área dos olhos. Para mim é o melhor acessório que você pode ter de maquiagem, certamente é uma boa esponjinha. E a minha eu não sei nem que marca é. Ah, tá aqui, ó. Ah, é Real Technique. Amo essa esponjinha, ela é muito boa e ela dura horrores. 16. Usa primer nos olhos? Não uso. 17. E no rosto? Usa primer? Uso esse primer aqui, que é da Guerlain, ele é com ouro 24 quilates. Foca, meu filho. Ele já está quase acabando e é maravilhoso. Ele é muito, muito bom. Eu amo esse primer, de verdade. Compraria mais mil vezes. Só que tem um parecido assim, agregado, né? Mas ele é aquela vibe que eu já falei, dermocosméticos. 18. Qual é a sua sombra favorita? Na verdade, não é sombra favorita, é uma paleta favorita, que é essa paleta aqui da Contém 1 grama. Eu nem sei se essa marca existe mais no mercado, tem muito tempo que eu não vejo. Mas eu ganhei essa paleta da minha irmã há muitos anos e assim, já comprei várias outras e nenhuma faz o mesmo trabalho que essa. Essa é bem completa. Eu gosto muito. 19. Delineador em caneta ou pincel? Caneta, sem sombra de dúvidas. Eu amo essa daqui da Dylos. Cat Eyes. 24 horas de gatinho, ultra preto. É muito boa, de verdade. 20. Sombra mate ou cintilante? Eu acho as duas lindas. Eu amo um glow, mas eu acho que a mate é o que eu mais uso. Então eu fico com a mate. 21. Qual o seu batom preferido? Olha, eu não trouxe bem um batom, eu trouxe um balmer, porque esse batomzinho aqui da Nivea, gente, sério, ele entrega tudo. Ele é hidratante, ele dá uma corzinha de boca, às vezes você só passa ele, pode passar na bochecha, enfim, né, maravilhoso. Aí você passa um gloss, tá tudo certo. Então, esse aqui é o meu batom favorito. 22. E gloss? Gente, eu sou enlouquecida em gloss. Eu amo gloss, meu gloss favorito é esse gloss aqui, porque ele é uma mistura de Kikomilano com Dior. Sem custar um rim, tem ácido hialurônico, vitamina E, a cor dele é maravilhosa, tem muito, 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 muito brilho. E ele se chama Bosse, é mar-ra-vilhoso. Tipo assim, compraria a vida inteira, ele é incrível esse gloss. 23. Qual é o seu blush preferido? O meu blush preferido é esse aqui da Laurinha, Laura Mercier. Mercier. Chiquérrimo, ele é muito, muito lindo. Eu amo esse blush, mas assim, blush eu acho que é uma coisa que, gente, não precisa gastar horrores, não. É só você acertar a cor, assim, pra sua pele, mas você não precisa gastar horrores. 24. Costuma comprar maquiagens na Shein? Nunca comprei maquiagem na Shiglan. É Shiglan o que fala? Vocês já compraram e compensa, comenta aqui. 25. Você compra maquiagens de marcas baratas que vendem em farmácia? Com certeza, principalmente essas coisas, assim, que não são muito importantes, por exemplo. Balma. Tá, balma é importante porque vai na boca. Mas, enfim, qualquer formulação você consegue uma coisa boa. Blush, máscara de cílios, então não tem problema. Agora, base, essas coisas mais, né, que eu uso todos os dias, eu sempre opto pra uma linha de valor mais agregado e tratamento. 27. Você é desastrada na hora de se maquiar? Ah, não, mas eu já fui muito, tudo é uma questão de treino, então tem muito tempo que eu me maquio sozinha, então não acho que eu seja desastrada, não. 28. Qual é o crime de maquiagem que você mais odeia? Crime é uma palavra muito forte, mas eu odeio. Maquiagem pesadona, sabe aquelas maquiagens que eram tendência nos casamentos na década de 90, que as pessoas até hoje usam, tipo, olhão pretão com batom vermelho e aquele blush, com aquela silenceria marcadona, eu odeio maquiagem forte. Eu gosto de make clean, acho muito mais chique, então esse é o crime de maquiagem que eu odeio. 29. Maquiagem colorida ou neutra? Amo as duas, mas se eu puder escolher uma, né, se eu tiver que escolher uma, neutra. 30. Qual celebridade tem a maquiagem sempre impecável? Eu gosto muito da Hailey Bieber, é Hailey o nome dela? É, né, porque ela tá sempre com uma maquiagem clean, eu gosto de maquiagem clean, qualquer celebridade de maquiagem clean, eu vou gostar. 31. Se pudesse salvar apenas um produto de maquiagem, qual seria? Ai, gente, corretivo, porque você passa um pouquinho aqui na olheira, passa um pouquinho na manchinha e aí você já tá outra mulher. Eu, foi por eliminação, assim, eliminação de situação. Às vezes eu acordo no domingo e eu não quero me maquiar, mas eu também não quero ficar com cara de, acabei de acordar, como sou uma obra aqui do nada. Socorro! Aí o que eu faço é passar um corretivozinho. 32. Sai de casa sem maquiagem? Raramente, gente, raramente. 33. Gosta de se ver sem maquiagem? Nada contra sem maquiagem, então eu me vejo normal, até porque eu trato muito minha pele. Vizinho, eu tô gravando! Isso tá muito nostálgico, porque antigamente tinha muito barulho de obra na minha casa. Tag mais obra igual nostalgia. 34. Contorno em pó ou em creme? Contorno em pó, inclusive eu uso esse daqui da MAC, ele é maravilhoso. Por que eu prefiro contorno em pó? Porque se você passar o primer... Ah! Meu Deus, socorro, tem outra reunião! Eu prefiro o contorno em pó, porque se você passar uma bruma no contorno em pó, ela vira contorno em creme. Fiz esse challenge lá no meu Instagram. Tá lá pra vocês aprenderem, então eu prefiro em pó. 35. Seu cabelo é oleoso ou seco? Olha, meu cabelo é misto. Mais pra oleoso do que pra seco, vai, com certeza. 36. Qual é a parte mais divertida de se maquiar? Eu acredito que é você deixar a sua beleza ainda mais exaltada. E a maquiagem, gente, empodera muito. Pelo menos pra mim, empodera muito. Se te empodera, curte esse vídeo. 37. Qual a sua marca preferida de maquiagem? No momento, Dior, Guerlain, Boca Rosa Beauty, gosto muito. Bruna Tavares, gosto bastante. Tem várias que eu gosto, mas tem outras que eu não gosto tanto. Eu falo só as que eu gosto, que são essas. 38. Unhas naturais ou em gel? Naturais. Eu já falei pra vocês que eu não gosto de nada e que me leva tempo. Eu usei unha de gel muito tempo e eu odiava. Eu tô de postiça hoje, ó. Minhas unhas postiças com a obra de cima. 39. Seu produto dermacosmético favorito do momento? Esse aqui, com certeza, que é um gelzinho de sobrancelha, ó. Que modela a sobrancelha e tem minoxidil. Ou seja, a sobrancelha fica modelada do jeito que você quiser. Ó. Ela fica durinha. E o minoxidil faz ela crescer. Então eu amo, porque eu amo minha sobrancelha mais selvagem, sabe? Eu gosto dela bem grandona. Se chama Brow Power. Brow Power. E por último, 40. Marque alguém pra responder essa tag. Eu vou marcar você que tá nos comentários. Então todas as meninas que estão nos comentários, respondam essa tag. Pode ser no canal, no TIC, no Instagram. Mas lembre de me marcar pra eu repostar. Combinado? Um beijo. Tchau.